Fala, galera! Professor Ricardo Barros, primeiro e único, 5 minutos para a Caixa Econômica ou Banco do Nordeste, uma série de vídeos para que você revise o conteúdo ou até mesmo inicie os seus estudos nos conhecimentos bancários. E, pessoal, vamos dar segmento ao assunto falando dos operadores do Sistema Financeiro Nacional. Os mais importantes para fins de prova são esses aqui que eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, os bancos comerciais, uma vez que eles são a base do sistema monetário, sendo os verdadeiros intermediários entre os superavitários e os deficitários. Eles vão ser instituições bancárias que vão captar depósitos à vista e vão emprestar dinheiro também para os deficitários. Por isso que os bancos comerciais são a base do sistema monetário. Pessoal, hoje, na prática, não existem muitos bancos, na verdade, não existe nenhum banco comercial puro e simples, já que hoje todos os bancos são bancos múltiplos, né, que vão trabalhar com carteira comercial, que vamos chegar lá já já. Vamos continuar, então. Nós temos os bancos de investimento. Da mesma forma, os bancos acabaram evoluindo para atenderem a várias carteiras, então é difícil você achar, mas ainda existe, um banco de investimento puro sangue, digamos assim. Eles foram criados para conceder créditos no médio e longo prazo. Eles não vão captar depósito à vista. Lembre-se, eles são instituições não bancárias. Então, eles vão captar recursos por meio de CDB, RDB, fundos de investimento, e vão trabalhar muito com empréstimos, mais no mercado empresarial, no mercado de atacado, se afastando um pouco do varejo bancário. Lembre-se, o banco de investimento não é um banco de varejo. É um banco que vai funcionar mais no atacado, com grandes volumes, tá bom? Continuando com outro muito importante para a gente, principalmente para a questão do Banco do Nordeste, nós temos aqui os bancos de desenvolvimento. Pessoal, na prática, você só existe ali, delimitado pelo Bacen, três bancos de desenvolvimento que são bancos mais regionais. Os outros são empresas públicas que têm a missão de banco de desenvolvimento. Mas isso é um detalhe técnico e burocrático. De maneira geral, o Banco de Desenvolvimento é uma instituição financeira que é controlada pelos governos estaduais. Olha só, estaduais. O objetivo é proporcionar o suprimento para o fomento. Então, vai fomentar a atividade comercial, a atividade industrial, entre outras situações. São empréstimos com taxas mais baixas e subsidiados pelo governo, tá bom? Lembre-se disso. Olha só, Banco do Nordeste e BNDES são bancos aí, né, que vão ser federais ou ali regionais. Esses bancos, na prática, na teoria, digamos assim, não vão ser bancos de desenvolvimento. Mas, na prática, eles se identificam, têm a sua missão como banco de desenvolvimento. Então, não leve essa situação para o coração, deixa passar. Vamos, então, continuando com os bancos múltiplos. Pessoal, hoje, os bancos comerciais, eles são organizados em bancos múltiplos. O que são os bancos múltiplos? Você, quando trabalha no sistema bancário, pode trabalhar em algumas carteiras. Carteira comercial, carteira de investimento, carteira imobiliária, carteira de financiamento, carteira de leasing, beleza. Entre outras, o banco de investimento é aquele, preste atenção, perdão, o banco múltiplo é aquele, presta atenção, que trabalha em, no mínimo, duas carteiras. Ou seja, de todas as carteiras que ele pode trabalhar, ele trabalha em duas. Sendo que uma delas é ou comercial ou de investimento. Perceba, não é e, é ou. Então, carteira comercial e mais um monte de outra carteira, banco múltiplo. Carteira de investimento e mais um monte de outra carteira, banco múltiplo. Carteira comercial e de investimento e mais um monte de outra carteira, banco múltiplo. Tem um monte de outra carteira, mas não tem nenhuma nem outra, não é banco múltiplo. Tá bom? Então, uma das duas precisa ser, obrigatoriamente, comercial ou de investimento. E, continuando aqui, e para finalizar, muito importante isso aqui. Pessoal, existe uma instituição bancária que são as Caixas Econômicas. Atualmente, você só vai ter a Caixa Econômica Federal, mas já houveram outras Caixas Econômicas. Elas são assemelhadas aos bancos comerciais, vão trabalhar mais com projetos sociais, tá? Então, tem concessão de empréstimos, assistência social, saúde, educação. Elas têm, ela, né, que hoje só tem a Caixa Econômica Federal, um monopólio sobre o penhor mercantil. Você vai penhorar uma aliança lá, né, que você terminou com a morena, vai penhorar uma aliança, tem que ir na Caixa Econômica. E também tem o monopólio sobre a venda de bilhetes da Loteria Federal, além de centralizar os recursos do FGTS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e Sistema Financeiro de Habitação. Lembrando, é uma instituição bancária e, hoje em dia, existe apenas a Caixa Econômica Federal. Para você que vai fazer o concurso da Caixa, isso aqui é ouro. Com certeza vai ser cobrado essas peculiaridades de FGTS, penhor, situações que ou a Caixa Econômica tem o monopólio, loteria, ou tem a centralização. Ok? Pessoal, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Dá aquela moral, nos segue aqui nas redes sociais, faz questão direto ao ponto. Ricardo Barrios Neto, segue a nossa produção e cadastre-se em nossa plataforma. Você precisa se cadastrar na nossa plataforma, lá na área do aluno, para que você tenha acesso aos cursos e também a conteúdo gratuito e exclusivo, em www.fazquestão.com.br. Então é isso, meu aluno. Como sempre, tamo junto e faz questão. Até me confundir aqui. Valeu!